Música Na última quinta-feira, dia 12, o Cetaporte e o Sindamar oficializaram o acordo coletivo de trabalho dos funcionários das agências de navegação marítima e armadores do porto. Com assinatura, ficou acordado aumento salarial de 7% para os colaboradores com salário até R$ 4.750. E para quem ganha acima deste valor, o reajuste fixo é de R$ 332,50. Os índices são retroativos a janeiro. Foi uma negociação longa, onde as duas partes tentaram sempre na conciliação chegar no seu limite. Por isso foi distante, chegamos agora em abril e conseguimos chegar no limite das duas partes e foi bom para os dois lados. Então é importante que o acordo, tanto o lado laboral como o patronal, sempre tentando conciliar, chegando no bom número. Então o número foi aceito tanto pela Assembleia dos Trabalhadores como a Assembleia das Empresas. Foi importante que nós chegamos, demorou, mas chegou no limite dos dois lados. A negociação foi bem extensiva entre ambas as partes, as comissões, tanto do Sindamar como do Cetaporte, até por uma reflexão do cenário mundial e brasileiro na navegação. Mas foi uma negociação pautada por muito respeito e entendimento por ambas as partes e acho que se chegou a um consenso e uma condição viável a todas. Foram aprovados novos pisos salariais para a categoria de R$ 703,00 para office boys e mensageiros, R$ 820,00 para copeiros, faxineiros e auxiliares de serviços gerais, R$ 1.033,00 para auxiliares administrativos e R$ 1.350,00 para as demais funções auxiliares operacionais. O piso teve 12% de aumento, então quem ganha piso na categoria teve 12% de aumento. Então é de ressaltar isso, na inflação de 6%, 12%, praticamente 6% de aumento real. O Vale Refeição também subiu. O aumento foi de 9%, passando de R$ 22,00 para R$ 24,00 por dia. Com relação ao Vale Transporte, os empregados que receberam até R$ 1.390,00 no mês de janeiro, o desconto do benefício será de 1%. Em uma análise geral do acordo, Francisco Nogueira ficou satisfeito com os ganhos reais para a categoria. O pacotão do acordo é uma conquista grande na questão dos aumentos reais em diversos pontos, não só no benefício, mas também na questão salarial. Faz com que o trabalhador possa ter renda e distribuir, também fazer suas compras, gastar um pouco mais, contribuir com o mercado. A economia do país começa também a aquecida com esse acordo, porque o acordo de janeiro já tem toda a retroatividade desses meses, onde o trabalhador vai ter essa diferença agora no salário de abril.